Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, 14 de setembro de 2023. Bom, são 8 horas da noite e estou aqui com o pessoal da Defesa Civil da cidade de Orofino. É uma reunião que ocorreu aqui na Câmara Municipal da cidade. E nós vamos falar com a galera aqui, né? Agora está quase todo mundo hoje. Vamos começar com o coordenador novo, o coordenador da Defesa Civil. Agora foi publicado o decreto, né, Flávio? Sim. E aí, quais são os planos agora da Defesa Civil? Reorganização, colocar toda a documentação em dia. Isso, já começado trabalhando no plano de contingência, né? Vamos, com a ajuda do Luizinho, do Beto, do pessoal aí, a gente vai estar melhorando esse plano de contingência. Vamos colocar maiores ações para a gente estar fazendo e para a gente poder atender a população em uma possível ocorrência. Vamos falar com o Luizinho. Luizinho, acho que é o mais antigo, né, Luizinho? É você que está há mais tempo na... É, eu tenho 16, 17 anos de Defesa Civil. Então, já faz um tempo já. E a tua função hoje nessa atual diretoria? Continua sendo o que era. Eu sou secretário da Defesa Civil, né? E que organiza parte burocrática, documentação. Então, agora tem uma diferença, eu estou tendo um apoio de mais pessoas, os membros novos que estão participando, né? Então, a gente vai poder fazer um trabalho mais, assim, mais acurado, né? E com o apoio fica muito mais fácil, né? Para a gente poder organizar melhor que realmente estava precisando, estruturar melhor a Defesa Civil. Então, vai facilitar muito mais o trabalho nosso. Bom, bom, já que eu vou lá, lá de lá, que hoje o Rodrigo, a primeira reunião do Rodrigo, né? Para a Defesa Civil, o Rodrigo já é um militante, né? Da Defesa Civil, já é um militante da... Da comunidade de Ribeirinha. Da Ribeirinha. Toda vez que ameaça chover, o Rodrigo liga para mim, vai chover, vai encher aqui. Aí, Rodrigo, qual foi a tua ideia de vir para a Defesa Civil e com o que você pode colaborar, Jacson? É, a minha ideia, primeiro, é contribuir com o meu trabalho, né? Que é a parte de marketing, então, tentar auxiliar na medida possível. Já que agora o projeto que era o grupo do WhatsApp, né? Que era o Informe Ribeirão. Agora passou a ter um outro nome, que é o Beira do Ribeira. Então, da minha ideia de trazer conteúdo cultural, informativo, através de artes, produções em vídeo. Colocar o meu trabalho também em favor da Defesa Civil, então, no que eles precisarem, relacionado a artes de divulgação, a cobertura de eventos e situações que a gente possa divulgar para a população também, de uma forma bem legal. E, claro, agora essa nova fase do projeto também conta muito com a Defesa Civil, Alexandre. Então, a Defesa Civil é importantíssima para, agora, com a equipe ampliada, para trazer informação, trazer conscientização para as pessoas e para a comunidade ribeirinha, que a gente pretende ampliar. Cada vez mais trazer os ribeirinhos para dentro do grupo e para eles conhecerem e acompanharem melhor, de perto, o trabalho da Defesa Civil. Bom, foi o seguinte, eu vou fazer um cortinho rápido. Eu já volto, não se inscreva aí. Tem um recado de um dos parceiros na sequência. E eu vou falar com o Beto, que é o Homem das Cobras. Vou ter um projeto bem legal também com os répteis. E é um novo integrante da Defesa Civil da cidade de Orofino. Então, não sai daí, não. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês do Bibas Restaurante. É o melhor local em Orofino para você comer bem. Comer bem e pagar pouco. Tem grande variedade de carnes, saladas, pratos quentes e a sobremesa é grátis. Então, liga aí no WhatsApp e peça o seu almoço. Ou vá pessoalmente conferir a qualidade e o sabor da comida do Bibas Restaurante. Bom, agora vamos falar com o Beto Albuquerque. Para quem não conhece, né? Acho que todo mundo conhece, né, Beto? Bem conhecido, principalmente... Não, porque esse microfone é meio cabuloso, ele é meio ignorante. Principalmente a criançada aí conhece o trabalho da gente. Estar com essa Defesa Civil com cara nova é muito importante. Então, para mim é uma honra estar com essa equipe toda aí. Eu fico feliz. Ter o apoio do Luizinho, ter o apoio do Flávio com a seriedade dele. A Defesa Civil com esse modelo novo está indo atrás de muita coisa que ficou parada. Um exemplo, caminhonete que vieram para as cidades vizinhas, recursos de materiais que vieram para as cidades vizinhas e não chegou em Ouro Fino. Então, com a direção do Flávio aí, a gente está com a meta de trabalhar nesse sentido para estruturar a Defesa Civil, estruturar o plano de contingência para as emergências que forem acontecer na cidade e também para a gente conseguir as ferramentas necessárias para estar trabalhando. A caminhonete, os materiais para poder combater incêndio. Então, é uma Defesa Civil com uma cara nova. É uma expectativa bem positiva aí. Pessoas importantes estão como agentes de Defesa Civil comunitária. Então, isso é muito bacana. Bom, você tocou num ponto interessante, Beto. Eu critiquei muito com relação a Ouro Fino não ter sido premiada, não ter recebido tanto a caminhonete como os kits que faziam parte e parece também que um caminhão-pipa para ter parte desse kit, essas mais cidades estão começando a receber aí. Eu critiquei muito isso, mas foi uma falha de não ter uma equipe montada. Na verdade, só tinha, parece que dois, né, Luizinho e o Toninho. Duas pessoas e não tinha sede, não tinha nada, não tinha plano de contingência, usando veículos, tipo assim, sucateados. O Fugo da Prefeitura que vai para a Defesa Civil, né? Sim, sim. Então, a gente perdeu muito, né? Então, a Defesa Civil não é só em uma ou duas pessoas. Ela é grande, ela é um nível social e tem a função para cada uma dessas pessoas. A gente, estando estruturado como Defesa Civil, a gente tem muito suporte estadual, suporte federal para as emergências que podem acontecer na cidade. A gente tem aqui na cidade dois pontos que já são levantados no plano de contingência. A questão das enchentes e a questão dos desbarrancamentos, né? E tem a questão também dos incêndios pontuais, que volta e meia aparece local aí que o pessoal está colocando fogo. Então, saber como agir e ter o material necessário para agir é muito importante. Ruim a gente olhar para a cidade vizinha nossa, ver eles estruturados com caminhão-pipa, com caminhonete, com ferramenta, e a gente está aqui estagnado e parado, né? Então, vamos correr atrás disso daí. Vamos colocar o Flávio agora. Bom, Flávio, então essas são as próximas ações da Defesa Civil, né? Sim. A sede já está resolvida, né? A princípio, provisoriamente. Sim, a gente está provisório na Associação da AMBA. Foi cedido umas salas para a gente lá. A gente está lá até a gente conseguir a sede definitiva, né? Então, a gente está lá em cima, está alocado lá em cima hoje. E vamos buscar aí. Agora a sede a gente já tem, né? Provisória a gente já tem. Agora a gente vai atrás de cursos. Qualificações para poder estar gerindo melhor as situações. Já tem um curso no dia 5 de outubro. Sim, a gente vai ter um seminário lá sobre chuvas. Vai ser dia 5 agora. Então, é um dia todo, seminário, período chuvoso de 2023 a 2024, em Belo Horizonte. Então, está aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Está aí. Então, está aí, gente. A Defesa Civil também é o seguinte. O telefone provisório do Defesa Civil é o 9-0, né? A princípio. Ou tem um outro número que já está funcionando? Não, é o 9-0, né? E qualquer coisa pode ligar no 99780461. Então, está aí embaixo para vocês. E o último recurso, liga o 9-0, que o pessoal da Polícia Militar está apto a localizar a equipe da Defesa Civil. Aciona o Flávio. O Flávio já tem um plano de chamada também, né, Flávio? Sim. Já consegue acionar todo mundo. A gente vai ver o que está acontecendo. A gente vai acionar o pessoal adequado para aquela função. Então, beleza. Vai ser incêndio, vai acionar o caminhão-pipa, quem vai estar atuando, quem não vai estar atuando. O pessoal lá atrás. A turma aqui atrás também, a galera grande. Engraçado que quando acontece, às vezes eles ligam para mim, você sabe, né? Aí você já está junto. Acaba acionando a gente também. Acaba acionando. O Rodrigo, a favor. É só aproveitando o espaço aqui, a audiência do Canal Sul dos Gerais, convidar a população Ribeirinho, Alexandre, para a reunião que vai acontecer neste sábado, às 13h30, com a presença da Defesa Civil, que estará lá para orientar, trazer informações para a população Ribeirinho. Então, convidar você que ainda não faz parte do grupo de alertas, né, do Beira do Ribeira, que agora é o novo nome. Então, neste sábado, dia 16, a partir das 13h30, lá no ginásio da Eden Club, nós teremos uma reunião para receber os moradores, os comerciantes ribeirinhos que ainda não fazem parte do grupo, que querem conhecer mais as ações, pessoal que está no grupo também, né, e estão convidados a comparecer. Então, nós estaremos lá no Eden Club para trazer as novidades, falar como vai funcionar os alertas no grupo, a Defesa Civil estará trazendo as orientações para o pessoal. Nós estaremos cadastrando também, quem não faz parte do grupo. Então, é muito importante a presença de todos lá no Eden Club. Então, fica o convite. Então, tá aí, gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, perfis oficiais, pessoal passando aqui, sábado 13h30, no Eden Club, salão... No ginásio da Eden Club. Lá na beira do rio, para ficar mais fácil. Valeu, até a próxima. Canal Sul da Gerais, dentro da notícia.